Você tem que ter uma vida calma nesse condomínio? Como que eu fui confiar em você? Tá cheia de bicho. Tá toda corruída por dentro. Tanto melhor não ter ninguém do que viver uma vida de mentira. A culpa é sua! Quem é? Eu vou chamar a polícia. Então eu vou chamar a polícia.